Parcídio Sumaviel chegou à rampa Serra da Estrela, pronto para arrancar um triunfo que queria incontestado na divisão Turismos 3, naquela que já é apelidada como a Batalha dos Renault Clio neste Campeonato Portugal de Montanha JC Group. O piloto Fafense chegou ao evento do Campeonato Sport com a ambição de conseguir mais do que um pódio na frente em que está envolvido, e se bem o pensou, melhor o executou, lançando-se ao ataque das posições chimeiras entre os turismos da divisão 3, desde as primeiras subidas ao desafiante traçado dos arredores da covilhã. Esteve intratável aos comandos do Renault Clio R3 RS com as cores da uso desde o primeiro quilómetro, e foi desde o mesmo sábado que mostrou claramente ao Kia no topo de Portugal Continental, posicionando-se desde a subida do warm-up na liderança da divisão Turismos 3, que viria a confirmar ao longo de todas as subidas que fez, quer de treinos, quer para a classificação geral. No segundo, no último dia, bateu por completo os seus mais diretos adversários, e sobretudo aquele que desde cedo se revelou, como é costume, como o seu mais sério adversário. Foi um fim de semana extraordinário, desde a primeira subida, em condições um bocado difíceis, pessoais, de saúde, mas atrás do volante senti-me sempre bem, muito confiante. Fiz uma abordagem à rampa um bocadinho diferente da que tenho feito em anos anteriores, e se calhar essa abordagem um bocadinho diferente é que me permitiu abrir aquela distância que abri logo desde o início. O segredo, se calhar, passou por abordar algumas curvas de uma forma menos ambiciosa, para depois sair melhor. Enfim, fizemos algumas alterações também no setup do Clio, que resultaram lindamente, e tudo isso junto, neste palco fabuloso que é a Serra da Estrela, ainda por cima, com um presidente da Câmara que foi o meu colega em Coimbra, foi um fim de semana que era impossível de já melhor. Estou muito, muito feliz. Agora, o piloto Uzo vai começar a preparar a prova seguinte, a rampa da Penha, paisagem protegida em Guimarães, bem ao lado da sua terra natal, o FAF. Prova que lhe diz muito e onde costuma rodar sempre entre os melhores. Será 12 e 13 de junho e marcará a chegada ao meio da temporada 2021 do Campeonato Portugal de Montanha JC Group.